E aí, meus amigos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre o Bulbofilo elassonóton. Tá curioso? Vem com a gente! Elassonóton. Essa é uma espécie do gênero Bulbofilo. Como nós já conversamos em vídeos anteriores, para facilitar o estudo e a organização das orquídeas, o homem agrupou todas as espécies de orquídeas existentes no mundo em determinados grupos, e esse grupo deu o nome de gêneros. E o nome dessa, o gênero desta planta, é o gênero Bulbofilo. O gênero Bulbofilo é o maior gênero da família das orquídeas. Ela agrupa aproximadamente 200 espécies. Espécies são aqueles grupos de indivíduos que reúnem as mesmas características. E aqui nós estamos falando sobre o Bulbofilo elassonóton. O Bulbofilo elassonóton é considerado uma planta exótica. O que é planta exótica? A planta exótica é a planta que não é originária daquela flora local. Nesse caso nós estamos falando de uma planta que tem origem no Himalaia, na Índia, enfim, toda aquela região que também tem clima tropical como o nosso. E por isso aqui no Brasil é possível sim cultivar Bulbofilo elassonóton. E você pode cultivar ele desde o nível do mar, até a altitude de 700, 800, 1.200 metros de altitude sem nenhum problema. Ele tolera muito bem esse clima tropical existente aqui no Brasil. O Bulbofilo elassonóton é uma planta considerada de porte médio, ela tem aí 15 a 25 centímetros de altura aproximadamente, e cujas flores são consideradas microflores. Então aqui vocês estão observando, na verdade, esse conjunto que nós estamos mostrando agora, é um cacho de flores, não é uma flor apenas. É um cacho de flores, um cacho com dezenas de flores. Cada florzinha dessa tem aproximadamente 7 milímetros de diâmetro. E o cacho, como um todo, chega a portar 100 flores. Eu vou colocar agora algumas fotos para vocês, mostrando essas flores em detalhes. Acompanha com a gente. É uma planta que tem um grau de dificuldade de cultivo que pode ser considerado de fácil a médio. Ela requer um substrato bem drenado, e você pode utilizar na composição do seu substrato a casca de arroz carbonizado, a casca de pinos, o carvão e, inclusive, o esfagno, porque ela é uma planta que gosta um pouquinho mais de umidade do que a maioria das outras plantas que se cultiva no Brasil, como as catuleias, os oncílios, os epidêndros e os denfalos, por exemplo. A adubação dessa planta pode ser feita, por exemplo, com o Plant Prode 20-20-20, o adubo hidrossolúvel que nós já mostramos aqui no canal algumas vezes. 20-20-20 corresponde aos números de nitrogênio, fósforo e potássio. Lembrando que o Plant Prode também tem uma série de outros micronutrientes presentes em sua composição. Trata-se de um adubo solúvel, e você pode aplicar na planta a cada 15 dias esse adubo. Tem outros vídeos nossos que mostram como fazer a diluição, mas só para não dizer que a gente não comentou nesse vídeo e você não ficar louco procurando no canal em que vídeo nós mencionamos isso, a diluição do Plant Prode é uma colherinha de café para um litro de água. Feita essa solução, você pode adubar a sua planta, o seu bulbofilo alacionoto, de 15 em 15 dias. O suficiente para molhar bem as folhas, molhar bem os bulbos e o substrato, ok? Você não vai gastar um litro inteiro da solução nessa planta. Você vai fazer a diluição e vai molhar todas as suas plantas. Sobrou um pouquinho do adubo? Pode aplicar em outras plantas, não há problema. Só lembre-se de tentar salvaguardar da aplicação do adubo as flores, o cachinho de flores dessa planta, tá ok? Então sempre molhando folhas, bulbos e substrato, sempre evitando molhar as flores para não reduzir a durabilidade delas. O vaso que nós estamos usando aqui no cultivo do bulbofilo alacionoto é um vaso de plástico, mas você pode cultivar essa planta também com vasos de cerâmica em caixetinhas de madeira, os famosos cachepôs, que pode ser o quadradinho, o oitavado, o cônico, a gosto do cliente, ok? O pote vai influenciar muito pouco no cultivo dessa planta. A gente só costuma não utilizar essa planta em arranjos como lequinhos e toquinhos de madeira. Por quê? Porque o rizoma dela, e vocês vão observar aqui o rizoma, esse galinho na horizontal, ele cresce muito, ele se estende muito. Em algumas plantas você quase não percebe o rizoma, mas aqui no bulbofilo alacionoto, o rizoma, ele estica muito, tá vendo? Então essa planta, ela costuma, o que a gente chama de andar muito no vaso, andar muito no substrato. Por isso que geralmente o uso de leques ou toquinhos de madeira acaba não funcionando muito bem para essa planta. Eu vou mostrar para vocês aqui um outro conjunto, um outro vaso que nós trouxemos, que também está florido aqui, num estágio um pouquinho mais atrasado, os botões um pouquinho mais fechados, tá vendo? E olha como essa planta anda no substrato, ó. Nós temos duas frentes de crescimento, a primeira frente aqui na minha mão, e a segunda frente aqui na minha mão esquerda, ó. Deve estar à direita do vídeo de vocês, tá? E por vezes, quando nós estamos cultivando essa planta em vasos, os vasos ao serem dispostos nas bancadas juntos, acontece isso aqui que vocês estão vendo, ó. Um rizoma cresce por cima do substrato de outro vaso, e ela vai literalmente enraizando. E a gente pode, com carinho, procurar soltar isso aqui, ó, e reconduzir essa muda para dentro do vaso novamente. Eu... vamos lá? Ó, a bagunça que eu fiz aqui no vídeo para mostrar para vocês, ó. Então, esse rizoma, ele é bem maleável, então você consegue reconduzir a muda para dentro do substrato, sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. Às vezes, com o auxílio aqui de uma estaquinha. Tudo bem? Vamos aproveitar que nós falamos de rizoma, que é uma das partes, uma das estruturas do vegetal, né? O rizoma é o que é? Ele é o alongamento, esse galinho, geralmente, aqui na horizontal, ó. Ele alonga e, a partir do rizoma, surge o pseudobulbo. E, geralmente, do ápice do pseudobulbo, você tem as folhas, tá ok? Isso vai variar de gênero para gênero, de espécie para espécie. Essa explicação que eu estou dando para vocês diz respeito ao bulbofilo e laçonoto, tá ok? As folhas, como nós sabemos, elas têm duas funções. Troca gasosa, né? A troca de gás carbônico com oxigênio e captação de energia luminosa. Então, ela faz a respiração da planta e capta energia luminosa, energia solar, para fazer justamente o quê? O processo da fotossíntese. O pseudobulbo, que é essa estrutura aqui, ela serve para armazenamento de quê? De água e nutrientes. Então, tudo que a planta produz, ela vai armazenar aqui, ela vai servir de estoque. É a caixinha d'água dela, tá ok? Ou, se o pessoal preferir, é a dispensa dela. Então, tudo que ela vai colocar de nutriente e água fica armazenado aqui. E, na base de cada um dos pseudos, a gente vai observar o conjunto de raízes, ó. É exatamente aqui a estrutura de fixação e absorção, né? Então, para que servem as raízes em todas as plantas, inclusive nas orquídeas? Para a fixação do vegetal no seu substrato e para a absorção de nutrientes. Por isso é importante você pegar o seu adubo e molhar muito bem o substrato, para que ela consiga captar, para que ela consiga absorver todos esses nutrientes do substrato. E o processo de reprodução dessa planta, em geral, não é utilizado nem a sementeira, né? Nem o processo de cruzamento sexuado, no caso, transferência das políneas para a cavidade estigmática, que produziria o fruto com as sementes, que nós já mostramos aqui no canal, e nem a clonagem, acaba não compensando você utilizar nenhum desses processos aqui. Em geral, o que nós usamos como processo de reprodução é a divisão de toceira. Então, você pega galhos como esse aqui, que está na minha mão aqui à direita, à esquerda do vídeo de vocês, provavelmente, você conta 3 a 4 bulbos como esse e corta o rizoma. Eu acho que eu tenho uma outra planta aqui que vai facilitar a gente entender isso. Está aqui, olha. Então, nesse caso, nós temos um prolongamento do rizoma com 3 bulbos, geralmente 4. Supondo que nós fôssemos fazer essa divisão com 3 bulbos, eu cortaria aqui, olha, pegaria a tesoura e cortaria nessa posição. Cortando aqui, você tem uma planta completamente dependente. Gente, é sempre bom chamar a atenção. Evita fazer corte em planta ou replantio de planta quando ela está em flor, tá ok? Geralmente, a planta está mostrando para você o quê? Olha, eu não estou no meu momento de divisão, de replantio. É mais ou menos como você pegar alguém que está se recuperando de um processo cirúrgico, por exemplo, e mandar correr a São Silvestre. Ele não está no momento de fazer isso. Então, a mesma coisa, o processo de divisão de toceiras, seja do bubofila laconota, seja de qualquer outra orquídea, evite fazer isso no momento de floração. Então, está aqui, olha, para finalizar essa explicação com relação ao bubofila laconota, nós temos uma planta que já passou a floração, está aqui, olha. Na nossa região, é importante chamar a atenção para isso, o bubofila laconota, ele floresce entre abril e junho, tá ok? Então, entre abril e junho, é a expectativa de você obter floração aqui no bubofila laconota. E está aqui um corte que nós fizemos, olha o risoma cortado aqui, novinho, está vendo? Então, nós cortamos essa planta e temos uma muda absolutamente sadia, pronta para ser replantada em outro vaso, em um outro cachepô, ou mesmo num vaso de cerâmica, como a gente acabou de falar para vocês. A restrição que eu falei para vocês com relação aos leques de madeira e aos tocos, é só por conta disso, a planta anda muito, tá vendo? A cada nova brotação, ela estica muito esse risoma. Então, essa planta caminha muito ao longo do substrato. Então, por isso que geralmente o tronco, os toquinhos, as plaquinhas, eles acabam não sendo muito eficientes ou não ficando um conjunto muito harmônico, tá ok? Meus amigos, não falei no início do vídeo, mas cabe sempre a gente chamar a atenção. Não deixa de curtir o canal, deixar sua mensagem dizendo se você gostou ou não do vídeo, se permanece com alguma dúvida, compartilhar com todos os seus amigos, ativa o sininho. Quando você clica ativando o sininho, é o sininho de notificações, toda vez que nós publicamos um vídeo novo, você fica sabendo antes de todo mundo. Se gostou, deixa o seu like, deixa seu comentário e não deixa de nos acompanhar. Uma ótima semana a todos, fiquem com Deus.